Política Impura Um olhar sobre a semana Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Inevitavelmente, vamos falar da Inglaterra. A Inglaterra parece que não se sabe no buraco em que se meteu. Neste momento há uma perturbação completa dentro do Parlamento Inglês, perturbação que só tem comparação, ou ainda é maior, dentro da sociedade inglesa. Afinal de contas, chumbado qualquer acordo para a saída da União Europeia, restou agora a uma saída sem qualquer acordo. E essa saída sem qualquer acordo agora tem apenas um prazo para ser decidida. Ou será 12 de Abril, e 12 de Abril é a data limite da apresentação de listas para o Parlamento Europeu, ou será 23 de Maio a data em que se começarão a levar a cabo as eleições para o Parlamento Europeu. Ora, no fundo, a Inglaterra andou a brincar com o fogo. Andou a protolar uma decisão que devia ser tomada ao longo de dois anos. Andou agora no próprio Parlamento com votações extremamente contraditórias. e já na data limite acaba por pedir um adiamento da sua saída, mas esse adiamento nunca poderá ser longo. Isto demonstra o caos político da própria Grã-Bretanha. Mas, talvez, haja a possibilidade deste caos político ser ultrapassado. Digo, talvez, porque recentemente cidadãos ingleses apresentaram no Parlamento Britânico um pedido de referendo, uma petição, pedindo um referendo para que, novamente, a população do Reino Unido se pronuncie sobre a permanência ou saída da União Europeia. Essa petição teve em dois dias, já ou três dias, cerca de dois milhões de assinaturas para ela ser discutida no Parlamento, para o Parlamento decidir se leva a cabo ou não um novo referendo, bastariam cem mil assinaturas, já estão dois milhões, o número de assinaturas continua a aumentar e o Parlamento inglês já tem de discutir o recurso a um novo referendo. Provavelmente, provavelmente, irá rejeitar esse recurso, porque, afinal de contas, a Grã-Bretanha tem uma maioria conservadora e a verdade é que houve uma votação favorável ao referendo e os ingleses, ou mal ou bem, têm de se conformar com os resultados positivos ou negativos das suas decisões. E é importante que isso suceda para bem da democracia. Não é legítimo que os países façam sucessivos referendos até se atingir determinada decisão, que determinada parte dos políticos pretendem. Quando há uma decisão tomada em referendo, esse referendo não pode ser alterado à medida da vontade política e, digamos assim, até da exaustão que os políticos levam à população, descredibilizando altamente a democracia. A democracia só se fortalece desde que as decisões soberanas do povo, más ou boas, para bem ou para mal, sejam aceitos. E, tendo a vida referendo, não é legítimo, não é correto para bem da democracia que uma decisão, mesmo criticável, e a Europa vai sofrer, a Europa e a Grã-Bretanha vão sofrer com essa decisão, particularmente a Grã-Bretanha vai sofrer muito com essa decisão, mas é uma decisão livremente tomada pela população inglesa e essa decisão tem de ser levada a cabo. assim, esperamos que o Parlamento Inglês, estou convencido que a maioria dos deputados do Parlamento Inglês vai no sentido de não admitir um novo referendo, porque o novo referendo seria a subversão da democracia. E, com isto termino, até um próximo Política Impura.